Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. E aí, meu querido, meu prezado, meu caro amigo ouvinte e irmão em Cristo, tudo bem com você? Você gosta de ser elogiado com esses adjetivos quando você é chamado de meu querido, meu prezado ou meu caro? É claro que eu não vou te chamar de meu anjo, né? Mas aqui em casa, às vezes, eu chamo minhas crianças ou minha esposa de meu anjo. É uma forma carinhosa de tratar as pessoas que são sublimes para a gente. Mas a gente sabe que estamos usando apenas uma figura e que anjos mesmo, do hebraico malak e do grego angelos, que são palavras bíblicas, que significam mensageiro, anjos mesmo, são seres celestes, sobrenaturais, superiores aos homens, criados por Deus, que atuam como representantes ou mensageiros do Senhor. Não são seres humanos nem nessa vida, nem que já passaram por essa vida. São outros seres que têm formas, performances e poderes que os seres humanos não têm. Desde antes de ontem, aqui no Reavivados, eu tenho trazido a observação, o destaque que o texto do livro de Atos dá à administração de anjos em interações com os seres humanos. Por exemplo, aqui no capítulo de hoje, que é Atos 12, nós vemos que quando as autoridades em Jerusalém puseram Pedro na prisão, um anjo do Senhor apareceu e operou em sua libertação. Atos capítulo 12, versos 7 a 10, nos conta que, a seguir, Pedro se dirigiu à casa onde a igreja orava por ele, bateu à porta e pediu que alguém o deixasse entrar, crendo que ele ainda se encontrava na prisão, as pessoas da casa concluíram. É o anjo dele, que está aí no verso 15. Os anjos serviram à igreja cristã iniciante, meu querido amigo ouvinte. E como a igreja são pessoas que temem a Deus, e como hoje em dia também é possível que sejamos pessoas dementes a Deus, então podemos dizer que é possível que os anjos ministrem sobre nós também. Ontem eu falei sobre isso, quando eu lembrei que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que o seu anjo, meu querido irmão, lhe proteja. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.